Você pergunta por que choro tanto Simplesmente desapareceu Eu dei a ela toda minha vida E ela simplesmente desapareceu Estou chorando é porque dói É porque dói Eu choro porque não tem outro meio Mas eu sei que é feio um homem chorar Meu coração já não bate tão forte Não vai resistir se ela não voltar Ela já disse que não volta mais Que só encontra paz se for longe de mim Estou chorando porque foi embora Toda a alegria que ela foi pra mim Estou chorando é porque dói, é porque dói, é porque dói É porque dói, é porque dói É porque dói, é porque dói Estou chorando, é porque dói É porque dói, é porque dói Estou chorando, é porque dói